Olha quem chegou aqui na Inglaterra que tinha muitos meses que não vinha aqui, né Amelinda não. A última vez que tinha vindo aqui foi ano passado, sabe quem que é? O verão, Amelinda, ó o verão chegando, ó, chegou, 23 graus aqui hoje, ó, maravilha, Amelinda aqui, ó, estrevinha, aí, ó, aqui, tá tudo preparado aqui pro verão, só assar carninha e glorificar de pé, eita Jesus maravilhoso, aí, ó, verão chegou, agora é sentar no sofazinho e tomar água com gás, ô glória, tcharam, bye bye. Bye bye. See you.